Música Sonhar de ser cantor De cantigas de amor Com a força de Deus Venceu Dessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar Em cada canção Há esse lugar No meu coração Criança que foi E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que eu não ouviu nascer Não vou acordar Aquele caminho E os sonhos de morir A vida que eu quis É sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas com a força de cantor A vida deu um quilo Se eu pudesse 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 Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Há esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me deu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E hoje a cantar Em cada canção Aqui sou o rão, no meu coração, criança que foi, e olha o sonho, e nada mudou, e hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu, não sei, não vou mudar, aquele caminho, e os olhos do caminho, e hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar, no meu coração, criança que foi, e olha o sonho, e nada mudou, e hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu, não sei, não vou mudar, aquele caminho, e os olhos do caminho, e agora a cantar, não começar, não posso esquecer.